Nós estaremos com vocês, onde quer que esteja, em qualquer país, em qualquer lugar. Os espíritos, eles não precisam de aviões, navios, carros, carroças, cavalos, para estarem onde vocês estiverem. Onde estiver um ou dois reunidos em seu nome, Jesus ali estará. E nós fazemos parte dessa grande seara do Cristo, da grande seara de Maria Santíssima. Nós somos seus trabalhadores. E vocês que estão longe, mas nos ouvem, nos assistem, creiam, mentalizem. Nós vamos protegê-los e nós iremos até vocês. Façam na prece. E quando precisem, façam uma oração. É a nossa linha direta. Vocês estarão falando direto aos espíritos de luz, direto ao Cristo, direto à Maria Santíssima, que são espíritos onipotentes, oniscientes. Eles estão em todos os lugares. Em todos os lugares que falam deles com amor, eles estarão lá. Quando precisem, eles estarão lá. Nós, trabalhadores do Cristo, trabalhadores de Maria Santíssima, sempre estaremos onde vocês precisarem. Porém, sempre abram os caminhos. E o caminho é uma oração. Não se esqueça do planeta, não se esqueça das plantas, dos animais, das árvores. Ajudem ao máximo de pessoas que vocês puderem. Fiquem em paz, todos vocês. Creiam no amor do Cristo, no amor de Maria Santíssima. E no amor de todos os espíritos de luz, que incansavelmente trabalham todos os dias, para que todos tenham o melhor. Façam o melhor do seu desenvolvimento espiritual. 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 Façam o melhor do seu desenvolvimento espiritual.